Você já ouviu falar em leite de camela? E dá! Não tem mais, ó. Esse leite foi a fonte de alimento de beduínos e nômades durante séculos. Apesar de ser bem mais caro que o leite de vaca, hoje em dia ele é consumido aqui na região pelos seus benefícios. Mas é igual vinho de vaca, hein? Eu nunca tinha tomado leite de camela. Eles falaram que iam tirar ali fresquinho na hora pra mim experimentar. Tem uma tina. O que é ele, né? Como iguaria, aqui você acha até chocolate feito com esse leite. Pra quem vem visitar o Oriente Médio, é um souvenir bem diferenciado.